Não, a gente não tá em casa A gente, na realidade, gente A gente tá na obra Que vai virar o nosso podcast A partir do mês que vem Se Deus quiser, mês que vem Lá pro final, né? Gente, ó Essa é a grande novidade A gente ficou esse tempo todo aí sem nada Mas a Bia, eu vou te falar Ela tá até trabalhando mais do que eu Porque eu operei o tempo todo Pra poder falar E a Bia super se dedicou aí Com muito carinho, que tá vindo Muitas surpresas, muito bacana Cada pedacinho do podcast Tá sendo escolhido por ela Essa coisa da iluminaçãozinha aqui atrás É uma surpresa que nem eu sabia E aí os meninos estão vendo Vamos lá Bia, hoje a nossa live O nosso mindinho vai ser um pouco mais especial E eu quero que ele Eu vou conversando Eu vou lembrando algumas coisas aqui a todo mundo Eu tô vendo aqui Que tem várias pessoas mandando beijos pra você Que tava com saudade de mim Saudade de você Leandro Enfim Socorro E a gente vai poder matar isso aí à vontade O que a gente precisa muito de vocês agora É o poder da oração Pra obra acabar rápido Pra logo a gente começar Mas hoje em especial Eu tô vindo, Bia Pra fazer Convidando todo mundo pra essa live Que é uma live diferente Com o intuito de trazer um pouco mais de informação Sobre a depressão Tá? E A depressão Ela não vem Somente pra um tipo de pessoa Né? Ela pode A depressão não escolhe Ela não tem um foco Ela é pra todos E aí, Bia Por isso Eu trouxe algumas personalidades E junto a essas personalidades Tem um pouco da história delas com a depressão E eu trago pra você Pra você poder bater um pouco dessa bola Sobre isso Então, assim Não sei se as escolhas dos temas Das personalidades Ok Todas são depressão Mas eu coloquei elas pautadas Com alguns subtítulos Que pode ser encaixado diretamente Ou você, na sua experiência Pode falar Alex, pode ser que tenha isso Mas eu acho que pode ter alguma coisa a mais Pode ser assim? Pode Mas vamos lá Primeiro A gente tá trazendo essa questão Desse midim Que é a depressão não discrimina Né? Quer dizer Todo mundo Qualquer ser humano Pode ter depressão Eu diria que Eu gosto de dizer que a depressão É a doença mais complexa Que tem Humana E por isso É a mais humana Das doenças Né? E não é à toa Que a Organização Mundial de Saúde Em 2017 Já tinha Feito um ano Dedicado a isso Muito antes da nossa pandemia Infelizmente E hoje A gente sabe Que a gente vive Uma pandemia silenciosa Da depressão Que aumentou Cerca de 21% Depois da pandemia do Covid Então assim Tá na hora de falar sobre isso E justamente A gente tá fazendo Um evento Que vai ser semana que vem Hoje faltam apenas oito dias Que é o farol Né? Aprendendo a superar a depressão Por que o farol? É essa necessidade De a gente botar luz Que é o conhecimento Botar luz sobre Esse tema Que muita gente esconde Muita gente finge que não existe Muita gente sente Mas não compartilha E aí a gente resolveu Hoje dar uma pensadinha Pra gente poder trazer Pra vocês Pessoas que a gente usou Pessoas extremamente famosas Profissionais Extremamente bem sucedidos Por que a gente escolheu Essas pessoas? Pra que as pessoas entendam Que a depressão não escolhe Se é pobre Se é negro Se é gay Se não é gay Quer dizer Ela ataca Todos os seres humanos Inclusive aqueles Que teoricamente A gente diria Não, essa pessoa Não tem nada Pra deprimir De frente pra tela Ela demora Exatamente E eu quero dizer Que quem Participar E fizer a inscrição Desses três dias Do evento O Farol A gente tem Cada dia A gente vai ter Um tema diferente Falando o que é Depressão E trazendo Suas consequências E no terceiro dia O primeiro e segundo dia No dia oito E dia nove A Bia vai estar sozinha E no dia dez Dez Eu vou estar com a Bia Ao vivo Participando com vocês E tirando dúvidas Respondendo as perguntas Que as pessoas Foram mandando Ao longo da terça Quarta E também ao vivo Na quinta Exatamente E aí Bia Quem se inscrever E participar Das três lives No final Vai receber O ebook O que seria isso? É um conteúdo Exclusivo Pra quem participar Dessas três lives E se inscrever E como se inscrever Bia? Você pode dizer? Posso É só ir na nossa bio Na minha bio Do Instagram Gente Bio É aquela Do Instagram De ter aquela fotinho Minha Tem uns negocinhos Escrito Embaixo Como se fosse Um mini currículo Tem lá O farol O evento E aí você clica ali Já se inscreve E também No Instagram Do Alex Abaixo da bio Do Alex Tá lá Abaixo da fotinho dele Então a pessoa Clica Se inscreve Entra no grupo Do WhatsApp E já recebe O material exclusivo Que vai ser dado Para as pessoas Um ebook Bem bacana Gente Mas bem bonitinho Tá muito bonitinho E vale ressaltar Gente Que não adianta Só se inscrever Tem que se inscrever E participar Dos grupos Do WhatsApp Assim você vai receber Todo esse conteúdo Quem já nos acompanha Há muito tempo Sabe Da qualidade E realmente Esse material Ficou muito bacana E de muita qualidade Gente O tema Tá grande Então assim É muita coisa Que eu quero Perguntar Então vamos lá E se vocês Quiserem Fazer alguma pergunta Pode fazer aqui Eu jogo Para a Bia E quem não conseguir Fazer Também pode Mandar pelo grupo Do WhatsApp Para a gente poder Também jogar Na live ao vivo Como puder Todo mundo Vai responder O máximo De perguntas Bia A primeira pessoa Que nós escolhemos É a Adele Sim Ela tem depressão Pós-parto Ela tem um histórico De depressão A Adele disse Em entrevista Que teve depressão Pós-parto Depois do nascimento Do seu filho E que quanto mais Mais jovem Fez terapia Por contato Do lado muito Obscuro É Vamos lá Ela tinha Obscuro A Adele Tipo assim Ela revela Para as pessoas Essa depressão Quando ela tem O filho dela Que hoje Está com 3 anos Então ela teve Uma depressão Pós-parto Bastante típica Assim Com paralisia De fazer as coisas De não ter Condições de cuidar Do neném Ela teve Uma depressão Pós-parto Clássica O que é Depressão Pós-parto É após O nascimento Ela pode se prolongar Por alguns Inícios De passos 15 dias Que é normal E ela pode Se prolongar Por um Dois Três meses Ou até mais Então a pessoa Começa a ter Um desinteresse Por cuidado Do bebê Começa a achar Que nada Vale a pena Que ela está Incapaz De cuidar Daquela criança Não consegue Cuidar da criança Nem cuidar De si Então é uma hora Que a pessoa Precisa sempre De auxílio Me parece Que essa depressão Da Adele Foi uma coisa Tão Tão traumática Que ela não Quer mais ter Filhos Ela não Quer ter Filhos Com medo De poder Ter uma Outra depressão Eu fico pensando Que talvez Isso seja Uma desinformação Ou um trauma Mesmo Porque Muitas mulheres Têm depressão Pós-parto E a gente Supera isso E até sabendo Que ela teve Depressão Pós-parto A gente podia Fazer o contrário Prevenir Essa depressão Porque quando Uma mulher Tem depressão Pós-parto Se ela Engravida de novo A gente faz Todo um processo De prevenção Agora Eu acho Que a Adele Tem uma história Muito mais profunda Eu acho Que a Adele Sempre teve Um problema Da autoestima Da autoimagem Ela sempre Sofreu muito Com a questão Do sobrepeso Sofreu bullying Então ela tem Uma história Muito densa E ela dizia Que sempre Desde muito cedo Sentia esse lado Escuro Como se fosse Diferente Eu tenho minhas dúvidas Se a Adele É uma depressiva Uma pessoa Que sofre De doença depressiva Eu acho Que a Adele É muito mais Uma personalidade Bem no perfil Borderline Ela é extremamente Emoção Ela é extremamente Talentosa A gente sabe É uma cantora Espetacular Uma compositora Espetacular E ela Ao mesmo tempo Ela hoje diz Que tem muita vontade De continuar Compondo Mas não tem mais Vontade De se apresentar É como se isso Tivesse dado A ela O nascimento Do filho Essa depressão É como se fosse Um gatilho De todos os medos Que ela já teve Na vida Então assim Eu acho Eu acho que É uma pessoa Que além De ter a depressão Acho que a depressão É uma coisa Comórbida A uma personalidade Que não foi tratada Bia E tem uma coisa Interessante No caso dela É que Apesar de nunca Ter tido Ela percebeu Que os primeiros Sinais Foi a dez Tinha dez anos Quando seu avô Morreu E eu achei isso Bem pontual Para trazer Para você É muito Pontual É muito Pontual Pelo seguinte Então Essa Suposição É claro Que a suposição A gente está fazendo Uma avaliação É Fala mais A favor Dela ter Esse perfil De personalidade Borderline Que são Pessoas Que tem uma Autoestima Muito baixa E desenvolve Independência Afetiva Por alguém Que pode Tirar elas Disso Então Provavelmente Ela tinha Uma ligação Muito forte Com seu avô E que dava Para ela Um escudo Como se fosse Uma proteção Ou que elevava A autoestima Dela Então Aos dez anos Quando ela perde Esse avô É a primeira vez Que ela relata Realmente Sintomas De depressão E que passaram A acompanhar Ela Durante toda A vida Mas eu acho Que o que é bacana Nisso Da Adele É que a gente Destaca muito Essa questão Da depressão Pós-parto E deixa claro Para as pessoas O seguinte Depressão Pós-parto Não significa Que a mãe Não ama Seu filho Muito pelo contrário Não significa Que essa mãe Vai ser incapaz Muito pelo contrário Mas significa Que a gente tem Que olhar Com mais atenção Essa mãe E se ela quiser Ter um outro filho A gente tem que ter Todo um processo De prevenção É absolutamente Possível ter Um outro filho E não passar Por isso tudo Mas é o que eu acho Mais importante Me parece Que a depressão Da Adele É uma depressão Que por baixo Tem uma personalidade E que tem que ser tratada Porque senão A depressão É consequência E não exatamente A causa Tem um dos nossos Seguidores aqui Bia E vocês podem Colocar A gente não é Conhecedor de tudo Claro E falou Eu nem sabia Que a Adele Tinha se separado Mas alguém Colocou aqui Não falei Que ela se separou Não Não sim Mas alguém Colocou aqui Que a Adele Após o nascimento Do bebê Além disso Ela entrou Num outro quadro depressivo Possivelmente Depois dessa matéria Porque ela já se separou E entrou de novo Num quadro depressivo Você vê que tem Pontuais Que levam a ela A esse Eu acho Que provavelmente Se essa hipótese Que eu estou vinculando Que é só uma hipótese Tá gente Se ela for Uma personalidade Borderline Ela tem essa Dependência afetiva E Pequenas Pequenas Frustrações afetivas Não correspondência Do jeito que a gente quer Porque uma relação Não é tudo perfeito Muito pelo contrário São duas pessoas Imperfeitas Tentando dar certo Mas pode ser Que essa hipersensibilidade Dela Tenha concorrido Para que ela Pudesse ter Essa depressão Pós-parto Como depressão Por uma separação Por um problema O que acontece Com a personalidade Borderline É que ela maximiza Os seus problemas Eles existem De fato Mas aquilo Para ela Fica muito Muito grande Então Eu acho que Qualquer coisa Nesse sentido E você vê Que a partir Dos 10 anos Ela sempre Vai falando Desse lado Sombrio Da vida dela Que deve ter sido Depressões Em cima de depressões Mas sempre Consequência Desse funcionamento Mais hipersensível Mais com autoestima Baixa Essa coisa De ter muita Vergonha De ser quem é Essa coisa De não se ver Do tamanho Que ela é Do tamanho Que eu digo Da grandeza Do talento Isso é muito típico Sem dúvida Vamos lá A próxima Personalidade Bia É a Demi Lovato Demi Lovato Também Uma pessoa Muito interessante É interessante Que nas matérias Diz que ela Foi diagnosticada Gente Está chegando aqui É porque a gente Está na órbita Está chegando aqui O iFood Que ninguém Comeu Tá Então Vai acontecer Esses imprevistos Aqui É uma live Improvisada Tá Exatamente Então A Demi A Demi Ela foi diagnosticada Como uma depressão Bipolar E aí Isso me chamou Mais atenção Porque a depressão Bipolar Ela é um pouquinho Diferente Da depressão Por exemplo Consequência Do border Seria secundária A personalidade Borderline E ela é um pouquinho Mais com a genética Mais bem marcada Com quadros Mais profundos E com um tratamento Também diferente Eu tenho minhas dúvidas Se ela é realmente bipolar Porque acontece muito De borderline Acabar tendo Diagnóstico De bipolaridade Eu realmente Não saberia dizer Eu achei interessante Ela teve envolvimento Com drogas Ela chegou a tentar suicídio E misturando várias drogas E remédios E ela teve até sequela Dessas tentativas De suicídio Porque ela fez Pequenos trombos E ela voltou Com pequenas isquemias Na área de visão Do cérebro Então ela tem pontos cegos Que inclusive Ela não pode nem dirigir Hoje Dirigir automóvel Que eu estou falando Então assim A depressão dela A questão é É por causa da bipolaridade É pelo excesso de drogas Eu acho que tem uma série De fatores Que contribuem para ela Ser uma pessoa Que apresentou quadros De depressão Muito mais profundos E o interessante É que a Demi Lovato Ela tem uma pegada Sempre de humor Os personagens dela Sempre foram Baseados No personagem mais Cômico E é interessante isso Porque a gente vê Que muitos comediantes Muito mesmo Apresentam depressões Muito mais Do que a gente imagina Então essa coisa Da gente achar Que só é deprimido Quem não fala Não Muitos Muitos humoristas Sofrem de depressão E mascaram Suas depressões Com personagens De humor Eu vou trazer uma coisa aqui Que eu gosto sempre E falo dessa linha do tempo A Bia Me ensinou Essa coisa da linha do tempo E pra mim Hoje Como uma forma De primeiro atendimento A um paciente meu Eu quero saber Desde lá de trás Na história da vida dele Sempre Lógico Isso é um papo Mas quando a gente Tem essa linha do tempo Você fica tudo Muito mais fácil Buscando aqui um pouco Na matéria Da dele A gente vê Algumas coisas Que eu acho Pontuais Que são interessantes Pra trazer pra você Por exemplo Ela fala sobre Um colapso nervoso Automutilação Vício em cocaína E álcool Então assim Mais uma vez Você trazendo aí Essa percepção De que não é somente De repente Uma bipolaridade Nesse caso É pode até ser A gente não sabe Porque isso aí A gente teria que ver Primeiro Tem genética na família? Não tem genética? Porque a bipolaridade Tem uma marcação genética Muito mais forte Né? Agora Que essa coisa Da automutilação Essa coisa Do abuso De drogas Isso pode ser Uma Autopunição Né? Que tem muita característica Por isso que eu tô dizendo Assim Isso me lembra mais Uma coisa Da personalidade Borderline Uma baixa autoestima Que acaba se automutilando E acaba se frustrando Com essa visão de mundo De maximizar as coisas ruins Né? Sempre tendo esse perfil De ver Se vê muito pior Do que se é de fato Né? Pelo contrário Agora É uma pessoa Extremamente talentosa E eu fico pensando Se ela é bipolar A gente tem que ter Um histórico De família bipolar Ela responde A determinadas medicações Para bipolar Tenho minhas dúvidas Mas de qualquer maneira Eu achei bacana Porque foi um caso De depressão Seja bipolar ou não Seja consequência De borderline ou não Eu achei bacana Dessa questão Da junção aí De drogas Com remédio Porque ela mesmo Disse que Usava drogas Variadas E medicação Então fazendo Essa grande Essa grande Bomba atômica Preparando uma bomba atômica Que acabou deixando ela Com essas sequelas De perda De campo visual Então A gente tem que estar Muito atento Para isso Nunca Droga Vai ser remédio Para depressão Não vai Pelo contrário Pode Estar armando Um gatilho Com outras coisas Para quadros piores Que vão acontecer Obrigado Ela tem Um traço Perfeccionista Aqui Que eu também Estou acabando De Na infância Isso Na infância Na infância Isso é diferente Do traço Perfeccionista Porque em geral Ela até tem Um diagnóstico De toque Na infância Eu não daria Esse diagnóstico Porque assim Existem momentos Na infância Que as crianças Podem ter Um momento Toque O que é um momento Toque? É ali entre 5, 8 anos Até 9, 10 anos Que as crianças Têm níveis Muito elevados De ansiedade E manifestam Como se fossem Sintomas obsessivos Então o que eu vejo É que ela Podia ter níveis Muito altos De ansiedade Muito precoce Mas eu não Não me encaixa Muito essa coisa Um diagnóstico Infantil De toque Um diagnóstico Adulto De bipolar Um diagnóstico É muito diagnóstico Está faltando Muito complicado Deixar um diagnóstico Na infância De bipolar Exatamente Eu acho muito Agora Não sei A gente teria que Estudar muito mais Profundamente O que eu achei Bacana É essa necessidade Dela de perseguir Uma perfeição Em geral Essa perseguição Da perfeição Tem muito a ver Com a autoestima Baixa Porque como você Se vê uma pessoa Muito pouco interessante Ou bonita Ou talentosa A pessoa está o tempo todo Querendo fazer uma coisa Perfeita Para ser aceita Então eu acho que Ali onde se fala Um toque Eu acho que é uma grande Ansiedade Uma grande insegurança Mas eu acho bacana A gente destacar Para não ter Essa automedicação Errada A pessoa acaba usando Uma droga Para diminuir Sua dor Para diminuir Seus sintomas E acaba Pode até chorar E pode dar As consequências Se a gente está medicando De forma Para algo Que não está Bem diagnosticado E pode trazer Não Juntar droga Com medicação Vai dar errado Exatamente Bia O outro tema É pós-perda De trauma Uma perda Por algum ente querido Ou por um trauma E é o caso Do Jim Crow Jim Crow Carey Jim Crow Que coloca como Tendo depressão Após a perda De uma namorada Que até Ele vivia com ela Em 2015 Se eu não me engano A família dela Não Porque ela suicidou É Ela suicidou E a família Levantou a hipótese Do suicídio Ter sido consequência De uma relação Bastante conflituosa Que havia entre os dois É bem complicado Falar isso Porque assim É claro Que uma relação Conflituosa Ou tóxica Não sei Pode ser gatilho De muita coisa Mas eu não acho Que ela se matou Por conta Único Exclusivamente Dele Provavelmente Ele tem uma personalidade Muito Muito complexa Até porque Ele é um cara Multitalento É um cara Deve ser De uma personalidade Muito complexa Deve ser difícil De convivência Até porque Ele é bastante Performático Bastante genial Over Por vezes over Aquele personagem Que ele fez Do Máscara Ele mostra Um talento Extraordinário Mais um talento Over Over Action Que a gente chama Ele é aquele ator Das atuações Hiper Atuação Então assim Eu acho que Dizer que ele só deprimiu Depois disso Deve ter sido um trauma Horroroso Não tem a dúvida Você perder Uma namorada Alguém com quem você vive Por suicídio Tem um estudo E a gente vai falar Muito isso No nosso evento Que mostra Que cada pessoa Que suicida Deixa ao seu redor Entre amigos Parentes E conhecidos Oito pessoas Muito mal Oito pessoas Para cada um E essas oito Tem 30% de chance De deprimir também Por esse trauma Então eu acho Que o trauma Da namorada Foi um trauma Grande E a gente Destaca isso Mas eu fico Me perguntando Se falta Uma linha do tempo Eu acho O Jim Carrey É uma personalidade Que merece muito Ser estudada É um gênio Ele hoje Vive muito De pintar A partir da morte Dessa namorada Ele começou a pintar E ele fica dentro De um quarto Dorme nesse quarto Faz pinturas realmente Maravilhosas Geniais E eu fico pensando Passa muito tempo Esse ateliê Sim E o que acontece É tinta Tem chumbo A tinta Que a gente Pinta Tem muito chumbo Se ele passa Como ele colocou E a matéria Colocou também O documentário Tanto tempo Entre essas tintas Dormindo ali Pode haver um nível De intoxicação Por chumbo Que também pode estar Piorando Essa estabilidade dele São só hipóteses Mas eu acho importante A gente colocar É Nesse momento Eu não tenho depressão Mas ele diz Que quando ele entra Nos momentos de crise Logo ele sai Ele está conseguindo Lidar melhor Com essa depressão dele É uma fala Que ele traz aqui Eu acho que ele está Se refugiando Em mais um dos talentos dele Que eu acho Que é a pintura Hoje Dizem que Quem entende de pintura Que são pinturas maravilhosas Eu acho que ele é um ator Estupendo Ninguém duvida disso E eu acho Que uma coisa Que aconteceu Ao revelar Essa coisa da depressão Eu acho que ele partiu Para uma coisa fantástica Que é conhecer O que é isso Conhecer O que é esse lado Sombrio Que todos nós De vez em quando Mergulhamos E essa coisa De ele entrar e sair De alguma maneira Ele está descobrindo Quais são As ferramentas Que ele tem Para evitar Afundar E também Para se recuperar Bia A próxima Personalidade A gente traz O tema Estigma da depressão Em homem E a gente Começa Falando É o Duane Duane Johnson Que é o The Rock Exato E a gente Falou Esse tema Hoje falando Algo Muito interessante Você trouxe Que a depressão Não escolhe A pessoa E muitas pessoas Colocam isso Que depressão Não é para homem Homem não chora Ou a gente Diz que depressão É frescura Depressão É só para rico Pobre Pobre Não pode ter Depressão A gente escuta Muito isso O que é Uma grande Bobade Eu acho Que o Duane Johnson Todo mundo Conhece O The Rock Que ele é conhecido Ele é um cara Imenso Com 15 anos Ele já tinha 1,92m E já era Extremamente musculoso Parecia ser Muito mais velho Sofreu muito Bullying E foi um cara É um cara Que sempre trabalhou Como um galã Fortão Super másculo E quando ele Revela a depressão Uma das coisas Que ele viu É que Para ele Foi mais difícil Porque ele nem imaginava isso E ele fez questão De revelar Porque ele teve Uma mãe Que se suicidou Então E a gente chama Mais atenção Quando tem história De suicídio Assim na família Como é o caso dele Da mãe Aumenta muito A chance Dos filhos Terem depressão E serem depressão Um pouco mais graves Então eu acho Que o que aconteceu Com o The Rock Foi que ele Viu o quanto O estigma De ser homem De ser forte De ser grande Ele também Foi lutador Impedia ele De assumir Uma depressão Hoje ele está No cinema Com o Adão Negro Quer dizer É uma figura Com o Adão Negro É E que é muito interessante Gente Porque atrás Daquela Daquele Daquele cenário Daquela usina De músculos Exatamente Foi extremamente frágil Essa depressão Foi um O suicídio da mãe Aconteceu aos 15 anos Quer dizer Um marco Para a psicologia A gente diz Principalmente Para um homem Porque as mulheres As meninas Se desenvolvem muito Com 11 12 anos Elas já estão No processo de desenvolvimento Mas eu digo Que o rapaz E ele deve ser Mais ou menos Do nosso tempo De idade Hoje as crianças Já nascem Já com hormônio De olhinho aberto Mas eu Por exemplo Entrei Na minha fase Da puberdade Com 13 14 anos Quer dizer Para a psicologia A gente diz Que é o momento Da identidade Da construção Da nossa identidade E uma fatalidade Dessa acontecer Para um adolescente Ver a sua mãe Num suicídio Realmente Isso daí É bem complicado Eu acho até Que Você vê Com 15 anos O método 92 Ele já Destoava totalmente E acho Que ele começou A procurar A questão de luta De aumentar Os músculos Porque ele sempre Foi muito grandão Justamente Para tentar se defender Até do bullying Que ele sofria Então eu acho Assim Essa depressão Dele Já mais adulto É como se ele Tivesse visto Toda essa Ele também passou Por um estudo Assim Ele foi procurar Ele entendeu Que ali Com 15 anos Ao perder a mãe De suicídio Aquilo chocou Muito ele Mas ele só foi Se tocar Que ele também Tinha depressão Muito mais tarde Ele já era homem Já trabalhava No cinema Ele hoje Para você ter uma ideia O tamanho Do The Rock Ele hoje É a segunda conta De Instagram Mais procurada Com o maior número De seguidores Ele só perde Com o Cristiano Ronaldo Diz ele Que o Cristiano Ronaldo Da robô Mas aí Isso é intriga Tem uma fala aqui Já é coisa É disputa De meninos Ele colocou Que ele começou A ter noção E buscar Saber mais Sobre depressão Depois dos 18 anos Porque até então Ele foi alimentado O tempo todo Que levanta Desse sofá E se recomponha Você não pode Ficar aí É Que era Eu acho Que a postura Que muitos Muitos pais Ou muitas pessoas Ainda tem Como se a depressão Fosse uma frescura Uma falta De Uma preguiça Uma falta de vontade A depressão É bem mais que isso E bacana ele Porque ele tem Esse estereótipo Do homem Primeiro Riquíssimo Bem sucedido Galã Ele é um galã Dos músculos É um cara Hoje Que comprou A DC Que é A Liga da Justiça E ele hoje Tem uma interação Muito maior Com isso Com o cinema É um astro Inquestionável E poder falar Com essa naturalidade Que eu acho Que é isso Que não é Que a gente Ligue mais Para a depressão Dos famosos É que os famosos Nos inspiram A saber Que a gente Não está sozinho Que essas pessoas Que teoricamente Têm tudo Elas também sofrem Então é para Quebrar muito Esse preconceito E essa atitude dele Foi muito legal Principalmente Por ele ser Esse cara Imbatível Homem Forte Poderoso E Eu vou puxar Um pouquinho aqui Ainda nós temos Três personalidades Bia Mas eu queria Puxar um pouquinho Para que você fale Dessa depressão Porque Até dentro Do nosso histórico De trabalho Quantas vezes A gente escuta E que as pessoas Quando vão nos procurar Eles já capotaram Já estão assim No fundo do poço Porque existe Um imaginário Que depressão É só aquela coisa De eu não tomar banho De eu não levantar De uma cama Mas existe A depressão Ela vem De diversas formas A gente pode chegar A esse ponto Mas a gente Seria muito importante A gente procurar Essa ajuda Ou conhecer mais Sobre a depressão E esse evento Que a gente vai estar fazendo Nos dias Oito Nove E dez Né? A gente está trazendo luz Exatamente Luz Para a gente entender O que é uma depressão De verdade Porque existem pessoas Não estou falando De pessoas do senso comum Existem pessoas cultas Estudadas Esclarecidas E que não tem noção Do que é uma depressão A gente mesmo Já pegou casos No consultório De pessoas Que jamais Pensava Eu vim aqui Porque meu filho Está mandando eu vir Mas eu não me vejo Com depressão E pessoas assim Esclarecidas até É porque Não tem nada a ver Com inteligência Tem a ver Com esse desconhecimento Essa falta De autoconhecimento E de entender Que como uma pessoa Fica com pneumonia Porque ela atingiu o pulmão O cérebro Quando ele é atingido O processo mental Quando é atingido Ele também Se manifesta Depressão é uma doença Que tem que ser vista Com muita naturalidade E que as pessoas Têm que tomar Muito conhecimento E autoconhecimento Justamente Para identificar Logo no início Porque isso impede Que ela se repita Impede que ela se cronifique Que torna o tratamento Muito mais simples O que acontece É que as pessoas Esticam a corda Até não poder mais Quando elas chegam A procurar o médico Ela já está com Dois anos de depressão Três anos E ninguém se dando conta E aí você já pega Um quadro cronificado Então eu acho que O evento traz isso Para as pessoas Começarem a falar Começarem a não temer A gente tem que temer Aquilo que a gente não conhece Do momento que a gente conhece O medo se esvai Porque a gente sabe O que deve ser feito O pior na vida É a gente não saber O que é E o que a gente pode fazer O resto todo A gente leva Gente, mais uma vez Eu estou vendo aqui Que está subindo Algumas pessoas Para se inscrever Tem a foto da Bia Ali no Instagram Tem a minha foto Naquela bolinha Abaixo da bolinha Que está a foto da gente Tem alguma coisa escrita Sempre vem falando O que a gente faz É escritor Psiquiatra E tem um link É só você clicar Nesse link Que você vai Clica escrito É evento O farol Superando Aprendendo a superar A depressão Evento O farol Aprendendo a superar A depressão Você clica ali Nesse Nesse linkzinho E vai direto Para poder se inscrever Se inscreve Entra no No grupo do WhatsApp Que vocês já começam A receber material Exclusivo Para ir aquecendo Para a gente fazer Um evento bem bacana Para vocês tirarem Todas as vidas Gente, agora a gente vai Para Kate Perry Curry Perry Meu amigo Não, é Kate Perry Que é o Kate Perry Mas a gente chama De Kate Perry É Também temos aula De inglês, né Marcinha? Um beijo Pois é Pois é Criação dos pais E preconceitos religiosos Gente, isso é muito além Depois que a Bia A gente falar um pouquinho dela Eu vou trazer até Experiências de coisas Que eu já vivi Quando eu trabalhava Em hospital Pessoas por causa Dessa cultura Aí a gente vai falar Um pouco sobre a religião Porque é o que ela É o radicalismo religioso A religião em si Não é o mal Muito pelo contrário Agora, o radicalismo religioso Pode adoecer Me parece Que a Kate Perry Teve uma educação Extremamente religiosa Os pais E tudo Quando ela tinha Algum tipo de Mal-estar Ou pensamento ruim Os pais diziam Que ela tinha que sentar E orar a Deus Que ele ia curar Não estou dizendo Que a fé Não seja uma coisa boa É uma coisa boa Mas esse radicalismo Do tipo Eu não sei o que tenho E eu tenho que rezar Para como se fosse Assim, pedir perdão Por um Por uma Um sentimento ruim Leva uma criança Ou um adolescente A achar que ele Tem algum problema sério No sentido de que Deus está castigando O que é muito ruim Que me parece Que foi o grande O grande gatilho No caso Da Kate Perry Ela traz aqui Uma coisa interessante Bia Que a gente já falou Lá atrás Não lembro De quem foi Mas ela fala Que Ela sempre teve Uma coisa Por causa Desse padrão Religioso Algo ligado A um transtorno Obsessivo Compulsivo É Novamente Eu costumo falar Mas me parece Que também Como foi o caso Da Do perfeitismo Da Da DEMI Da DEMI A DEMI De um traço De Isso Isso Eu adoro Eu falar Quando crianças Começam a apresentar Sintomas Toque Essa coisa De limpeza Essa coisa De muito Perfeccionismo A gente tem que Estar muito atento Porque Se aquilo é uma coisa Circunstancial Daquele momento Essa criança Está revelando Algum problema Algum nível De ansiedade E esse nível De ansiedade Que sempre vem Com muito medo Com muita insegurança Ele se não For resolvido Aí Você Deixa um caldo De cultura Para uma depressão Futura Não tem a dúvida Disso E eu acho Que essa coisa Religiosa Para ela Bateu como medo Como um castigo Muito ruim Exatamente E parece Eu acho Que a Kate Perl É uma cantora Maravilhosa Eu acho Que Não sei se Rock in Rio Outro Eu fui E ela arrasou Arrasou Eu adorei Adorei Acho que foi Uma das músicas Mais que eu pulei Lá Agora eu acho Tão interessante Porque assim A Kate Perl Chegou a ser Nada mesmo Para tratar Depressão E muitos Ela se tratou Ela se tratou Numa clínica Nos Estados Unidos Que parte do princípio Que a depressão É sempre Algum tipo De trauma Sofrido Eu acho Um pouco radical Eu acho Que um trauma Ele é gatilho Ele é caldo De cultura Para uma depressão Futura Mas nitidamente Ela saiu Dessa internação Entendendo Essa Essa questão Religiosa Que para ela Bateu sempre Como uma coisa De culpa E não como uma coisa De Que traz paz Que traz suavidade E ela dizia Tipo assim Então se eu não tiver Uma fé Eu estou perdida E na realidade Pessoas que sofrem Depressão Não é que elas Não tenham fé Elas não têm É condição De exercer a fé Porque a depressão É uma situação Onde a pessoa Tem pensamentos negativos Não se vê bem Não acredita no futuro Como é que ela vai Exercer a fé Se ela Ela tem esses sentimentos Então Eu sempre digo Eu só sei se um paciente Tem fé ou não Depois que a gente Tira da depressão Porque Durante a depressão É impossível O exercício da fé Exatamente A gente pode até Ter ela como um suporte Um apoio Mas a gente não pode Mas na hora da depressão Na hora que a depressão Vem Não conecta A fé não conecta Porque assim A fé é como se fosse Um wi-fi Que liga a gente Ao divino A Deus Ou a quem você quiser Que seja a natureza Quando você tem a depressão É como se esse wi-fi Tivesse com problema Não está conectando Entendeu? Então primeiro Você tem que tratar Essa pessoa Reestabelecer Essa conexão Agora exigir Exigir que uma pessoa Deprimida Tenha o exercício Pleno da sua fé É muito difícil Agora Uma vez que a pessoa Tem a fé E ela pode Melhorar A sua depressão Se ela consegue Essa conexão E ela também pode Ver a vida De uma outra maneira Que impeça Ou evite Depressões Mais graves Mas durante a depressão Em si O wi-fi Está com defeito Exatamente Vamos lá Bia Eu acho ela linda Aliás Quem me apresentou Ela foi Paulo Gustavo Gostei Lady Gaga Se estivesse aqui Ontem Ele estaria fazendo Aniversário E depois Eu tive mais contato Com ela A partir do Nasce Uma Estrela Que foi um filme Que você me levou A assistir Que eu amo Que estamos falando Da Lady Gaga A Lady Gaga É genial Eu acho ela genial Acho Acho interessante Essas máscaras Que ela cria De maquiagem Para tentar Se proteger Eu acho a Lady Gaga Uma pessoa Extremamente frágil Extremamente sensível É Acho ela De uma hipersensibilidade É como se fosse Uma Uma lâmina Quase como se fosse Uma casquinha De ovo Que pode quebrar A qualquer momento E a Lady Gaga Ela também Passou por depressões E revela isso Com muita tranquilidade E ela foi além Ela criou um instituto Que se chama Eu nasci assim Ou eu sou assim Eu acho que o nome Do instituto Deixa eu até ver aqui Eu acho que é Born 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 É uma fundação Born Born Quer dizer Eu nasci assim É como se fosse Uma fundação Para aceitação E que ela e a mãe Criaram Essa para auxiliar Crianças Adolescentes Com problema de autoestima Com problema de depressão E é bacana Que nessa fundação Ela investe em pesquisa É no sentido De ver quem são Nossas crianças Quem são Nossas adolescentes É Por que deprimem É O aspecto social O aspecto genético O aspecto biológico Então Eu achei bem bacana Isso E a Lady Gaga Ela tem uma coisa É Que é Aquela depressão Que veio também É O gatilho Do excesso De fama Então Ela começou a ter Problemas De se apresentar Problemas De ir no supermercado E De ver as pessoas Olhando Olhando Falando dela Querendo botar Um celular na frente E ela dizia Que isso remetia Muito a ela Do isolamento Assim Ela passou a ser Uma pessoa tão pública Que ela não tinha Mais as individualidades Dela Andando Pela rua Eu diria que privacidade Hoje É uma das Coisas mais Se você hoje Tem um pouquinho De privacidade Você é milionário No mundo que a gente vive Ter tempo E ter um pouco De privacidade É uma ostentação E eu acho Que a Lady Gaga Ela traz pra gente Essa coisa Desses Astros Principalmente Cantores E cantoras Que arrastam Multidão E aí Quando isso acontece Essa pessoa Ela se perde Do que Que é a pessoa Do que Que é o que As pessoas veem Então E ela diz Uma coisa Que essa sensação De ter virado objeto Porque tem gente Que grita Te amo Te amo E nunca conheceu Então ela sabe Que esse amor Não é a ela A pessoa E sim Aquele objeto Ali Que ela criou Aquele personagem E isso incomoda Profundamente E eu vou te dizer Hoje Com a questão Das redes sociais Os astros E principalmente Os cantores E cantores Eles movem Muito mais Multidão Então Por exemplo Beatles Se tivesse nascido Hoje em termos De redes sociais Eu acho que Era impossível Sair na rua Né Então Porque a coisa Se tomou uma dimensão E isso Vem a uma coisa Que a gente vai falar Muito no evento A depressão Das pessoas Que tem tudo Que obtém Muito sucesso Muito dinheiro Tem uma hora Que essa coisa Não sustenta Porque Porque a gente Não nasceu Para ser Objeto De admiração Para uma multidão A gente só quer ser A gente E nisso É muito difícil Então Essa é uma das queixas Da Lady Gaga Eu entendo Mas a gente Tem que ver o seguinte É A gente tem que saber A hora De parar A hora De dar Uma distância Porque se você For satisfazer A tudo Que o empresário Quer que você faça Você Definitivamente Vai chegar A exaustão E muito Desses Cantores Atores Astros Eles sofrem De burnout Que é A depressão Do excesso De trabalho Então assim Por mais que Um cantor Goste da sua carreira Se não souber Levar com muita Tranquilidade Chega uma hora Que é uma overdose E isso acaba Desencadeando Muitos Pados depressivos Eu já vi isso Acontecer com muitas Pessoas Muito mais Que a gente imagina Ela trouxe Ela trouxe aqui Uma frase Bem Bem forte Todo esse Sofrimento mental Que vem passando Me trouxe E manifestou No meu corpo A fibromialgia Que possivelmente Algumas pessoas Estão até colocando aqui Que ela tem Uma doença autoimune Que pode ser o lúpus Enfim Isso Realmente Eu não posso Mas a fibromialgia Todo mundo sabe Porque isso Estourou Ela teve que cancelar Shows e tudo Por causa da fibromialgia Aí você vê A fibromialgia É uma dor intensa Em vários grupos Musculares Do corpo Onde você fica Sem força E é muito doloroso É muito doloroso A fibromialgia Tem uma relação Muito profunda Com a depressão Eu diria até Que é uma depressão Do músculo Do corpo É quase como Se teu corpo Disparasse Tipo assim Chega Não dá mais E às vezes Eu fico pensando Se a depressão Também não é Esse alerta De Para um pouquinho Refaz a rota Vê de novo Porque o mais difícil Não é tratar a depressão O mais difícil É fazer a pessoa Reorganizar a sua vida E Refazer Aquilo que levou A adoecer Isso é um grande desafio Porque veja bem Uma Uma Lady Gaga Como manita da vida Deve ter tantos Tantos compromissos E tem ali Um empresário Que só quer ganhar dinheiro Você é um objeto E é muito difícil Esses astros Terem Empresários Que realmente Olhem pelo ser humano Não olha Então se Se tiver que fazer Dez shows Em dois dias Chega uma hora Que o cara não sabe De onde está cantando É uma exaustão Então assim É isso Esse padrão Que está certo Eu acho que Essa coisa de Você começa a carreira E tem um empresário Só que você não sabe nada Eles começam Adolescentes Crianças E aí quando Estoura Elas estão presas Num contrato Que é uma loucura Que é uma escravidão E quem viu Aquele filme Elvis Viu bem isso O que um empresário Que usa Um artista Como objeto É capaz De fazer Então Eu acho que a Lady Gaga Ela tem muito isso De trazer à tona Essa representação Que o sucesso É bacana Mas ele não pode ser Ela hoje deve ter até Dificuldade de cantar Como a Adele tem A Adele é uma É uma cantora Para pub Como era A Amy Winehouse Foram botar A Amy Para cantar Em grandes palcos Ela se drogava inteira Para entrar ali Então a gente tem Que ter um cuidado Que a manifestação Talentosa De uma pessoa É como se fosse Um presente divino E que a gente Tem que cuidar Não adianta esgotar Essas pessoas Porque elas são Seres humanos Elas vão deprimir E pode ser Que essa depressão Tire do nosso Da nossa visão Esse trabalho Tão bacana Que elas tinham Para dar ao mundo Verdade Pessoal A gente está Chegando aí Ao fim Da nossa live Passou rápido Exatamente Estava com saudade Também E com certeza Esse tempo Que a gente Ficou longe Foi para trazer A montagem Desse Desse evento Especial A Bia Nessa construção De idealizar O podcast E está ficando legal Eu acho que pelo menos A luz aí Que já está vindo Por aqui Já está dando Não, gente Não tem nada a ver Vocês estão vendo aí É obra É obra É obra Mas Voltando mais um pouquinho O nosso evento Começa na terça-feira Dia 8 Né, Bia? 8, 9 e 10 8 e 9 Eu vou estar sozinha E que o Alex Está com compromissos E na quinta-feira Dia 10 A gente entra ao vivo E aí Para tirar todas as dúvidas Para a gente conversar E aí Já vai ser Um formatozinho De podcast Ainda não é o nosso Mas vai ser O formato Que a gente fez Do último evento Também Que ficou bem bacana E vocês participaram bem Se vocês participarem Do evento Se inscrevam e tal Algumas pessoas Eu percebi aqui Que perguntaram Ah, já me inscrevi Mas eu não consegui Pegar o e-book Não O e-book nós vamos receber A partir do terceiro dia de live Quando a gente finalizar o evento Aí você vai estar recebendo Esse e-book Deixa eu só perguntar É a minha Qual o que a gente vai enviar hoje Hoje no final da live Já vai estar sendo enviado Em todos os grupos Hoje no final da live Já entra o e-book Então não adianta só se inscrever Você precisa participar dos grupos Do WhatsApp E hoje a noite O pessoal está dizendo Vai começar a ser liberado Já teve o e-book, né? Não, hoje é o primeiro Hoje é o primeiro Então hoje começa a ser liberado O primeiro Tem mais Mas hoje Começa a ser liberado Para quem está inscrito Nos grupos do WhatsApp Tá? Cada vez Vai ter um pouquinho aí Gente Mais uma vez Muito obrigado a vocês A gente está um pouquinho Cansadinho Que a gente ficou aqui na obra E agora Vamos comer ali Com o iFood Pois é A gente já chegou aqui Esse iFood é santo Salva a gente, né? Mas é o que tem Porque não tem cozinha Não tem nada Não tem uma panela Não tem um micro-onda É o que vai salvar a gente Tá bom? Eu não quero Por favor Antes de terminar Eu preciso Fazer uma coisa Hoje o dia foi muito corrido Mas Eu também não consegui Nem postar Nada Eu quero hoje Deixar essa live Também com um beijo especial Para uma mulher Muito especial Na minha vida Que é a minha mãe Né? Que me susto Mas está aí bem E eu quero celebrar Muito a vida dela Um beijo A essa mulher Um super beijo Marinete Te amo Te amo Te amo muito E você fez um filho espetacular Parabéns Como mãe Como mulher Olha Então não esquece Gente Se inscreve Tá? Lá no link Que está Embaixo da minha bio No Instagram Embaixo da bio Do Instagram Do Alex E semana que vem A gente se encontra Com a carinha menos abatida Que todo mundo Tá bom? Muito obrigada Beijo E boa semana Para todo mundo Tchau Alex Tchau Tchau